Vereadores, senhora vereadora Wanda, plateia aqui presente, senhores blogueiros, ouvintes da Capivari, da RBFM, aí eu disse que foi tão grande Capivari, que não tem jeito, eu não lembrar da Capivari, viu? É, senhor presidente, senhores vereadores, eu hoje quero me dirigir ao senhor presidente e dizer que a gente tem que contar com a direção, com o presidente dessa casa, desse poder legislativo com mais imparcialidade, porque eu vejo que o presidente dessa casa se tornou um advogado de defesa da gestão pública. E na sessão passada, senhor presidente, se sentiu, eu não sei se for ofendido, com minha fala, onde eu falei sobre as questões de contratos e falei sobre Maracutaia e algumas questões, o presidente veio aqui para essa tribuna para dizer, defender e dizer que eu, esse termo que eu uso é um termo cotidiano em minha vida e eu quero dizer que não e minhas ações e meu sabe disso. E eu uso o termo, usei o termo, eu uso o termo Maracutaia e sei que se sentindo incomodado, eu acho que eu vou ter que mudar para outros termos que eu mesmo, para mamóia, maracutaia, fraude, fraude, manobra, ilegal, ações de má fé, planos ilícitos e corrupção, porque Maracutaia está incomodando. Então eu vou ter que mudar para esses termos. Por que, senhor presidente? E senhores aliadores, que todos estão me ouvindo. Eu fui eleito para defender os interesses do nosso povo, votar nos projetos sociais que vêm a beneficiar a sociedade. E foi eleito também para julgar contas, que aqui não é colocada para ser julgada as contas, presidente, até hoje. Não colocando pelo prazo já, não colocando pelo prazo já, das contas, para ser votado, vou sempre cobrar aqui. E dizer que eu não vou me calar diante dos desmandos que eu vejo aqui nessa casa e no poder executivo. Eu quero aproveitar, senhor presidente, para questionar os gastos excessivos de combustível. Porque eu gostaria que a vossa excelência viesse nessa tribuna e justificar os gastos com gasolina. Porque eu tenho uma companhia aqui dos gastos de gasolina com os carros que não rodam aqui trabalhando, fazendo trabalho com o poder legislativo, fiscalizando obras. Porque a semana passada mesmo, os vereadores eram indicando transporte da casa para fiscalizar, para ver as ações dentro do município. E não vejo também, dentro da prestação de contas, de áreas de presidentes, de vereadores, se deslocando para Salvador, para tribunais, para órgãos estaduais, defendendo alguns interesses da casa. O que eu vejo é carros, é uma planilha, para vocês terem uma ideia, em dezembro se gastou R$ 3.677, R$ 0,37 centavos com R$ 921,00 de gasolina. E quem? É isso que eu gostaria que o presidente viesse para aqui e justificar para a sociedade. Em vários meses, tem mês de 3.792, tem 3.560, tem vários meses aqui que eu peguei do ano todo. Porque esses carros rodam aqui no interior do município, não saem para ir ao tribunal de contas, nada disso esses carros fazem. Eu acho que está na hora, na vossa excelência, explicar para a sociedade e dizer que a gente tem que ver qual é a verdadeira função do Legislativo, porque a política assistencialista, ela sempre foi feita aqui e eu acho que vocês têm que repensar, infelizmente, nesse tipo de política. A gente está aí, agora, com a lei de diretriz orçamentária, porque a gente precisa ver dentro dessa lei que foi apresentada a semana passada para a operária da casa e foi para as comissões. Eu gostaria de ver com o presidente das comissões e chamar para a audiência pública, porque é nessa lei de diretriz orçamentária que ela vai definir as prioridades para o orçamento do ano que vem. E a gente tem aí algumas prioridades, como o calçamento ali do colégio e outras prioridades que a sociedade acha que precisa ser ouvida para a gente ver o que é, o que a gente tem de prioridade para o nosso município. E dizer também, senhor presidente, que a gente precisa ter cuidado com essa prática de prioridade administrativa dentro do Poder Legislativo quanto do Executivo, porque a sociedade reclama e os vereadores têm reclamado do nepotismo e de algumas práticas que sempre foi aqui nesse município praticado e com falta de combate a essas práticas ilícitas, como eu falei. E também, vereador, senhor presidente, já estou concluindo, senhor presidente. E eu também gostaria de dizer ao senhor presidente, aos demais, que eu não vou me calar diante de qualquer vultrita e de coisas que eu vejo aí na rede, porque eu estou aqui para representar os interesses da sociedade. O plano me coletou na oposição e é na oposição que eu estou e é na oposição que eu vou ficar e combatendo essas ações erradas, essas malucárias, como eu disse, que está acontecendo tanto no Legislativo como no Executivo e precisa, mais do que nunca, a sociedade ter consciência de que o vereador Alonso Macedo não está aqui para defender interesses individuais. Estou aqui para defender os interesses coletivos, os interesses da sociedade, que foi para isso que o povo me elegeu. E eu gostaria aqui também de saudar o pessoal da educação, os funcionários da educação que você que está aí, a moça de Lio que está toda semana aí, os demais, aí atuando e lutando que as leis sejam respeitadas desse município que até agora são passados por cima das leis e desrespeitando toda a legislação. Muito obrigado. Não aguardo muito para todos.